E aí pessoal do canal Reef Marinha, tudo bem? Mais uma vez aqui, estou entrando na sua casa, na sua residência, no seu escritório, no seu tablet, no seu celular E muito obrigado pela audiência, viu gente? Muito obrigado mais uma vez aí Conteúdos exclusivos aqui no canal Reef Marinha Mais uma vez aqui, já estamos na marginal, em sentido zona sul Nós vamos fazer um tutorialzinho para vocês aí, de como controlar e configurar e para que serve o sistema Apex O sistema Apex, você tem um acesso ao seu computador à distância, ou seja, controla a temperatura, iluminação, densidade, pH, KH Todas as funções à distância de modo remoto Isso daí é o sistema Apex, certo? Então pessoal, tem muita dificuldade e nós vamos lá, a casa do Jeff Ele está explicando e está passando esse tutorial passo a passo para vocês Então mais uma vez, muitíssimo obrigado pela audiência, pelas mensagens que vocês sempre mandam E vou dizer o seguinte, o canal Reef Marinha vai continuar, mais sorte do que nunca, gente Nós vamos continuar, hein? O pessoal gostou, eu também gostei dessas coisinhas novas aí E vamos embora Não dá, não tem como ficar sentado lá no sofá com o celular na frente e gravando com um fundinho especial Ou então, sabe, ficar lendo com o papel atrás Não, 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 aqui é rua Aqui é esse vídeo de rua mesmo, para lá e para cá, para cá e para lá Tá bom? Então vamos embora Vem comigo Tchau 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 sua casa ele vai explicar para vocês como está fazendo a configuração do sistema apex não é que o sistema apex o acesso remoto que você tem do seu aquário qualquer lugar do mundo que você tiver que você precisa ter que estava dizendo né muitas pessoas acabam não lendo o manual e aí acho que o produto não é tudo aquilo acho que o produto funciona e não atende a expectativa dela eu vou fazer uma pergunta para ele aqui quatro meses e aquarismo marinho tudo isso tudo isso meia vida já né quatro meses já aprendeu bastante coisa é porque a opção de ter um apex num aquário e você assim com tão pouco tempo de hobby tá bom também é acho que o principal objetivo de ter um sistema automatizado é no meu no meu aquário foi que durante a semana geralmente eu tô viajando e operar tudo tudo isso que tem dentro pro pessoal de casa pra família etc é um desafio né é nível do samp e desliga a bomba e desliga skimmer skimmer transborda tudo isso então eu resolvi procurar um sistema que eu pudesse pudesse facilitar a operação é em casa e também pra eu monitorar os parâmetros alguns parâmetros enquanto tiver fora porque eu queria o aquário como hobby não como uma preocupação e e o aquarismo até a gente engrenar eu diria é um aprendizado né e então a principal necessidade foi essa né e aí eu fui pesquisar existem várias soluções no mercado o apex não é a única né mas pelo que eu queria de flexibilidade né de de configuração né você não precisa programar você não precisa é desenvolver nada pra pra instalar o apex você precisa configurar né exige um certo conhecimento exige mas não é nada de outro mundo isso aí o que falta basicamente a literatura né porque porque o equipamento americano é tudo inglês etc isso é uma barreira para todo o pessoal mas eu na minha visão acho que no máximo em três anos a maioria dos aquários vão ter um sistema é a iot ou internet das coisas o sistema de automação para facilitar porque é a comodidade é bastante grande algo algo que veio pra ficar né é assim como as luminárias de led de led hoje bombas eletrônicas né a gente passa um bom tempo discutindo sobre tecnologia no aquário né acho fantástico acho que o o aquário o aquarismo marinho está passando uma transformação muito grande nesse momento a gente fala de produtos que estão revolucionando aí muito dinâmico muito dinâmico então isso acho que é é o momento do aquarismo interessante foi por isso que eu que eu optei por colocar um sistema e só uma brechinha que está falando pessoal aqui do canal sempre soube eu sempre falei eu vou repetir pessoal a nossa briga não é pelo velho modelo velho estava atrás e sim pelo novo o aquarismo marinho como aquarismo doce plantado é algo assim muito dinâmico evolui tudo muito rápido tecnologia em aquário né é algo assim que é dez anos atrás e se não tinha nem nem preferência celular internet né hoje em dia nós já temos todas as tipos de tecnologia e está vindo para agregar somar no hobby e para você ter assim onde você tiver um controle exato ou então até mesmo está evitando fazer testes não faz um teste de ph um teste de kh aqui não que você colocou ele tem sensor então você já tem o todos os seus parâmetros é instantâneo na tela do celular do seu tablet do seu computador é e e assim também de quando a gente fala de tecnologia a gente não está excluindo ninguém não não é que por exemplo quer fazer sua ciclagem 60 dias ou quer fazer todos os testes semanalmente não é isso eu acho que o essa parte do aquarismo que é legal existem vários métodos a gente fala de jaubras fala de berlim fala de bale e o dsr a gente disse que não tem não ter tpa por exemplo né é e todos eles funcionam só que o que a gente está discutindo é que o aquarismo ele tem muitas vertentes e não quer dizer que uma é melhor que a outra são alternativas então acho que é isso que é fantástico no aquarismo que tem ativado e nós respeitamos todas essas opções então tem um aquário de 30 milhões e aquário 200 reais é o aquário é igual a gente sempre diz não tem aquário bonito e aquário feio tem aquário bem cuidado e aquário mal cuidado é isso aí porque eu já vi é muito aquário você sabe que gastaram muito dinheiro mais ou menos já vem a parte simples compacto não gastou muito veio desmonte ganhou doação e são assim displays magníficos exato então acho que é por aí bom então o que eu posso falar mais sobre sobre um sistema automatizado ele permite na realidade a pecs aí vamos falar da pecs porque a gente tem instalado aqui né eles não só criar uma plataforma de software é num browser que permite você fazer o que você quiser ali dentro né então imagina que eu tenho uma uma régua né com a automatizada e que eu posso é acionar cada uma dessas tomadas é de acordo com configurações de botões que eu faço tá então a configuração mais básica que eu tenho aqui primeiro se a minha salinidade baixar de mil e 21 eu quero saber porque né então ele vai disparar um alarme eu vou receber uma notificação no meu celular ou qualquer lugar que que tem acesso ao pecs tá então esse é algo básico o ph então isso permite a gente entender se tem alguma coisa errada com o rif né ou imagina eu faço uma tpa em vez de colocar sal coloco só água aqui eu posso ter uma tragédia né o pecs já me salvou também porque ele tem sensor de vazamento né então estava trabalhando a esposa ligou etc tá vazando o aquário nesse mesmo momento já estava recebendo a notificação se não tivesse ninguém em casa a minha sala provavelmente estaria inundada porque eu tive um problema aqui com o display etc ou seja ele já me salvou de uma tragédia né é outra operação básica com ele o ciclo de alimentação né que a gente faz com o ciclo de alimentação desliga a bomba de retorno né desliga o skimmer certo desliga a circulação em alguns casos eu até gosto de deixar uma circulação luzinha para o peixe correr atrás da comida né então você diz assim apertou esse botão desliga a bomba de retorno por quanto tempo dez minutos dez minutos desliga o skimmer pra mim eu posso dizer inclusive pra ele baixa a circulação para um por cento só da capacidade aí do meio pra frente eu quero que desligue toda porque porque aí o camarão os pagos as outras coisas estão no fundo a comida vai descer lá e baixar quando terminar esse tempo de dez minutos ele automaticamente vai ligar a bomba de retorno né vai encher obviamente a bota de subida no momento que estabilizou o nível no sump aí o skimmer liga automaticamente ou seja eu não preciso me preocupar tudo programado tudo tudo configurado na realidade ali é isso eu se desligar faz isso se ligar faz isso e assim você vai configurando ele vai aprendendo também muita coisa que você faz então isso aí é acho que um recurso muito interessante pra você ter as coisas mais simples de operar é isso não que eu é fazer manualmente não seja legal mas nem nem sempre você pode fazer nem sempre você tá aqui pra conseguir fazer eu tô aqui pra conseguir fazer isso e isso eu consigo fazer até remotamente pessoal a idéia aqui não é você ter um aquário pro guinapê que você aperta um botão ele faz tpa pra em comida e ele pôr vidro não não o que o jefe tá dizendo aqui é o que que nem sempre ele tá aqui pra tá conseguindo fazer isso e alimentação ela é diária né então quer dizer alguns requisitos aqui tem que ser diário então não adianta você falar não eu vou por água na caixa repositora semana que vem deixa tá seco e depois eu vejo que eu faço não o que ele tem ali é um controle tem um um vigia eletrônico do aquário dele tá pra resumir pra vocês então acho importante importante o aquarista tá passando a mão no vidro dentro fazer a tpa tá cifurando ali o substrato pega no coral mexe muda posição é assim que tem que ser feito é o nosso pensamento mas esse sistema apex ele vem pra quê pra tá é deixando o aquário high tech entre aspas e está sendo alertado de qualquer problema que aconteça aqui então nós vamos agora configurar o apex o pessoal vão mostrar um pouco mostrar um pouco pessoal vai ter um corte de imagem e nós vamos entrar lá no no notebook vocês pegarem a configuração que vai explicar passo a passo pessoal do canal sempre pergunta como é que configura como é que eu faço no art tutorial o tutorial tem completo o jefe vai explicar tudo aqui pra vocês e a gente volta e a gente ajuda quem precisar depois inclusive a gente não não tem problema nenhum pode dar seu zap no quadro pode depois a gente compartilhar aparecer aí no pra vocês no finalzinho do vídeo contato do jefe você entra lá tá dúvida na pex pode mandar mensagem que ele vai estar ajudando vocês vamos lá agora então na parte do configuração vamos lá ó então isso aqui é a unidade principal do apex tá é isso aqui que vai conectado na internet aqui é a probe conectada então aqui tem probe de ph salinidade temperatura e o rp tá esses sensores já vem junto com o kit tá daqui existe uma conexão usb que vai até a controladora onde eu tenho todas as tomadas dos meus equipamentos ligados tá e então eu tenho lá tomada tomada 1 tá ligado a minha bomba de retorno na tomada 2 tá ligado a câmera na tomada 3 e aquecedor e assim por diante eu tenho uma boia que tem dois sensores né são dois sensores primáticos óticos ali e quando a água a água tá cobrindo o sensor é tá cobrindo o sensor de baixo quer dizer que o meu nível está normal quando a água tá cobrindo o segundo sensor quer dizer que é a bota tá vazia lá de cima certo e se passar desse nível aqui o que acontece aquela boia também é o terceiro é uma segurança né ela se tiver algum problema repondo a água ela vai parar todo o sistema também aqui fora eu tenho um sensor de vazamento então só pra simular se a gente pegar aqui olha aqui no painel do apex leve contato aqui já me trouxe uma notificação meus celulares todos receberam de vazamento e esse a gráfico aqui já já vai atualizar aqui dizendo que esse contato tá fechado tá eu não vou parar de receber mensagem enquanto é esse contato estiver fechado tá resolveu o problema de vazamento secou o sensor acabou a volta a funcionar volta para o estado que tava tá aqui aqui embaixo é a minha o reservatório para reposição de água então o que acontece quando esse nível aqui ficou abaixo eu coloquei pra cima exatamente para vocês verem aqui tá a partir desse momento seu só pode reposicionar ele aqui agora o sensor ficou totalmente coberto o aló ele já ficou fechado se eu quisesse manualmente vir aqui eu posso ligar a bomba de reposição e repor água aqui eu já facilito também eu já coloco cálcio aqui e aí ele vai dosando lentamente para dentro do som terminou ele automaticamente desliga eu vou desligar manual aqui pronto tá outras funções interessantes também vou mostrar no computador direto é a configuração é do é das bombas de circulação né que permite a gente ter um ajuste muito preciso de de como eu quero amarelo de como eu quero onda ou pela noite já um negócio mais calmo tudo tudo bastante fácil de configurar também bom uma vez que você fez toda a instalação da parte do apex física né igual a gente viu ali dentro do 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 samp na parte das máquinas é você vai entrar num site apexfusion.com com login e senha padrão é você já vai ter essa tela e isso aqui é um dashboard né que se chama e você vai arrastando os botões para dentro do sistema então se eu quiser por exemplo colocar um botão aqui né que controle a tomada é uma tomada que tá livre aqui eu simplesmente a entro aqui dentro das configurações né posso dar o nome que eu quiser para essa tomada né é a tomada de número 6 por exemplo aqui então que eu conectar lá na tomada número 6 eu vou dizer que vamos supor que se fosse um uma segunda luminária por exemplo led 2 led 2 é eu posso especificar inclusive aqui que é uma luz né ele já me dá os parâmetros aqui automaticamente por exemplo a hora que eu quero ligar e a hora que eu quero desligar ela certo e se for uma um equipamento que tem a conexão do apex eu vou poder que ainda configurar os canais das luzes ainda né vermelho azul verde branco e etc eles vão aparecer aqui tá ou por exemplo se eu disser que isso aqui é um um skimmer né ele já traz tudo que é relacionado ao skimmer então dessa maneira a partir do momento que eu salvei isso aqui né ele já tá mandando isso aqui não só pro apex mas pro site aonde eu tenho toda a configuração do equipamento tá que permite acessar de qualquer lugar então aqui eu já tenho agora né é led 2 e se eu pegar e ligar aqui já ligou aquela tomada que é o conector número 6 então é muito simples de configurar eu esse outro painel aqui eu configurei por exemplo com é todo consumo de watts né do sistema então eu sei o que cada um deles tá consumindo um exemplo bastante interessante aqui por exemplo a minha bomba de retorno com a velocidade que ela tá ela não consome mais do que 35 watts se é ela tá com 40 60 e etc já é um sinal pra mim de que alguma coisa tá errado então provavelmente hora de limpeza né que que acontece cria mais sujeira a bomba precisa forçar mais pra poder funcionar e aqui também eu posso associar eu coloquei inclusive o custo de watt hora de São Paulo e eu vou tendo um parâmetro real de quanto eu vou gastar de luz no final do mês tá outro outro parâmetro bastante interessante de se controlar são as bombas de circulação de dentro do aquário né eu posso eu posso é configurar exatamente como eu quero que ela funcione em percentual e os padrões então por exemplo essa bomba da direita eu posso configurar vários parâmetros pré-definidos se eu quero ela constante estilo as praias de Mavericks por exemplo ou seja uma onda forte Malibu Pipeline ou o Mirror ou o que que é? é exatamente o espelhamento da outra bomba o que uma bomba fizer a outra vai fazer também ou o inverso se uma tá a 10% a outra tá a 90% e por aí vai então eu tenho condições de testar ao longo da hora do dia como que eu quero que ela funcione então geralmente no período lá das 3 da tarde que é quando as luzes já estão a plena carga pelo pela configuração da iluminação eu quero que ela esteja mais forte e eu posso comparar uma bomba com a outra tá e isso me dá uma liberdade muito grande de configurar todo o sistema de circulação então do display a gente tinha falado aqui também outra questão bastante interessante é o monitoramento da ORP que é esse índice que a gente tá estudando ele aí de oxigenação da água e eu por exemplo coloquei um alarme aqui se minha ORP baixar de 200 já para ele me dar um alarme 285 na realidade para ele me dar um alarme então isso faz com que eu consiga visualmente no aquário manter esses parâmetros dentro do que foi predeterminado e ver um gráfico o que que tá acontecendo de tudo ao longo dos dias ao longo de uma hora isso é bastante interessante também para mim eu tenho usado bastante eu acho que basicamente é isso o funcionamento dele tem uma série de outras configurações você tem equipamentos de dosadora também a dosadora viraria mais um ícone aqui dentro ou um alimentador também existe o alimentador da Apex existe uma série de componentes que você vai agregando se você quiser no sistema e isso aqui é acessável do meu computador do meu celular do tablet da onde a gente quiser então quando eu não tô aqui em casa a própria a própria turma aqui pode chegar por exemplo aqui e clicar no botão A que é o ciclo de alimentação cliquei no ciclo de alimentação a bomba de retorno desliga a gente vai escutar o barulho da da bota sendo esvaziada começa um contador aqui a bota tá esvaziada dá pra enxergar daqui ele já mostrou aqui que o que o Samp encheu né Closed Closed ou seja o sensor de mais alto está acionado ou seja o Samp toda a água tá lá embaixo e a circulação tá reduzida conforme eu configurei aqui quando esse contador chegar no zero retorna skimmer vai voltar na hora correta no tempo correto sem transbordar tudo isso aí então é uma uma eu acho que um tutorial básico de como colocar pra funcionar o Apex a qualquer momento eu posso vir aqui cancelar o ciclo de alimentação já tudo volta ao normal também bom depois dessa aula com o Jeff aqui sobre como instalar o Apex o que que vem quais são os módulos dos sensores pessoal se mesmo assim continuou e ficou alguma dúvida só postar baixo né tamo junto arroba jefferson estudos em qualquer rede social nas maiorias ou meu zap é 11950251717 11950251717 número da sorte número da sorte 17 e 17 17 e 17 sem palavras aqui muitíssimo obrigado por ajudar o pessoal aqui do canal Reif Marinho e se você não é do canal também desse vídeo por favor inscreva-se no canal ativa o sininho para receber as novas notificações tá legal? obrigado 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 pela força obrigado vocês valeu Guilherme vem cá agora ai galera você gostou do vídeo? deixa ai o joinha e compartilha tchau tchau valeu pessoal tchau